Fala rapaziada do canal VHD, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tô meio sumido por aqui, mas vira e mexe eu vou aparecer e trazer coisas legais pra vocês O que estamos fazendo? Por qual é esse motivo? Como você vê no título do vídeo, eu fui convidado aqui pela... Nós, né? Nós aqui do canal VHD fomos convidados pela Airbus, né? Pela Elibras, pra que a gente decolasse nesse ACH145 Que já é conhecido aqui do canal, né? A gente já fez alguns voos nele, se você não viu os outros vídeos Eu vou deixar as playlists aí depois no final do vídeo pra você ver os outros vídeos que a gente tem com esse helicóptero aqui E a gente vai lá na fábrica da Elibras, lá em Itajubá Pra poder ver algumas coisas, novidades, eles fizeram... Vamos fazer uma apresentação, um café da manhã e tudo mais Então hoje você vai passear comigo de ACH145 Agora já retrofitado com o rotor de 5 pás Esse helicóptero, as últimas vezes que a gente voou com ele, ele ainda é o rotor de 4 pás Agora ele foi retrofitado pro novo rotor e aparentemente vai ser um voo muito mais liso Muito mais gostoso, além de agora ter 150 kg a menos por conta do rotor Por causa dos componentes todos de vibração e tudo Então a gente pode levar mais pessoas e mais combustível ainda Como se esse helicóptero já não pudesse levar tudo que ele quiser Então a gente vai fazer esse voo aqui Eu espero, vamos fazer um fiquinhas aí pra que dê certo Pra que eu sente do lado do passageiro ali com o Valtinho Que já é um conhecido aí do canal, já fez outros vídeos com a gente E também te convido a você me seguir lá no Instagram No Instagram eu comento sobre diversas coisas Eu falo sobre copos, eu falo sobre investimentos Eu falo sobre carro, falo sobre um monte de coisa Eu falo sobre a vida do Vitor e as coisas que eu gosto Então eu te convido pra me seguir lá Arroba Vitor Hugo Dias E me acompanhar porque isso aqui tá acontecendo em paralelo aqui no canal VHD E também lá no Instagram Então você poderia já estar acompanhando por lá também se estivesse me seguindo, tá? Então vamos lá pro voo comigo participar dessa brincadeira aí Tchau! 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 carrinhos aqui e ele recebe uma etiqueta que consegue dizer pra onde que vai e né tudo prontinho tudo esquematizado dizendo que está tudo beleza pra ser usado nesse momento aí ó estão mostrando aqui toda a linha de montagem os 225 aqui tá vendo? São alguns sendo montados e são por sessões né dá pra ver que são várias sessões sendo montadas ó na frente da aeronave aqui já um pouco mais montado e etc e aqui alguns outros menores né esquilo tá vendo? Tem alguns esquilos saindo aqui e aqui todo ó pás alguns componentes ali também e tem outras aeronaves ali no fundo muitas delas que nem podem ser vistas né rapaziada olha um esquilo aqui no processo de fabricação dele olha que legal aqui ó você pode ver já tá montado toda a parte de motor, transmissão só não estão as pás ainda e todos os componentes estão nessa cor específica de quando ele vem é sem pintura sem acabamento sem nada né só que é como se fosse um primer de proteção ó dá pra ver o tanque lá dentro olha que legal tá vendo? Aquela negócio lá dentro é o tanque de combustível tem as proteções assim tá segurando e tal olha lá dentro nossa eu queria que vocês estivessem aqui pra vocês sentirem o cheirinho de helicóptero novo é um negócio que não tem não tem não tem explicação olha que legal e atrás desses bancos aqui ó tem acabamento de fibra de carbono e olha aqui embaixo as cablagens que a gente tava falando ó olha a quantidade de fios que passa aqui embaixo e olha que foi o que eu falei pra vocês um esquilo tem só entre 5 a 6 km de fios você imagina a 1225 que nem a gente passou ali agora pouco tanto que tem olha atrás do painel a quantidade de fios que tem ali olha isso é realmente muita coisa mesmo muito legal né rapaziada olha que coisa maravilhosa a cor desse esquilo olha que coisa linda esse aqui é um esquilo já mais novo ele vai ter a ele tem um pouco a mais de potência e esse aqui é o primeiro se eu não me engano do brasil ou do mundo acho que é do brasil que vai vir com o garmin com piloto automático de três eixos tá quando eu vim receber o jbj aqui na ele braço ele não tinha a opção do piloto automático de três eixos ele tinha um piloto automático só de dois eixos que ele só funcionava em voo esse aqui funciona desde o pairado e cara olha que coisa linda essa cor velho é maravilhoso maravilhoso coisa linda finíssima mas parabéns aí ao proprietário que comprou escolheu essa cor e comprou essa aeronave tão bonita e tão completona rapaziada a gente tá agora aqui na parte de centro de treinamento uma coisa que me chamou atenção foram todos esses mockups aqui ó olha que legal tem até do x2 não lembro se é x2 x2 ah não esse daqui é o x3 eu tinha esquecido como que era o nome dessa aeronave então tem vários vários várias maquetes aqui bem legais aqui dentro eles precisam de várias coisas para gerar certificações para quem trabalha aqui né o investimento em pessoas né aqui a gente tem umas main gearbox aqui pra eu não sei exatamente qual modelo é mas aqui dá para a gente perceber que tem dois eixos de motor né uma aeronave biturbina no caso bimotor aqui ó olha o tamanho desse motor cara olha isso na verdade isso aqui nenhum motor isso aqui ué agora tô na dúvida olha o tamanho desse eixo e rotor aqui ó olha isso pra quem tá acostumado a ver eixo e rotor de turbina de carro isso aqui é um absurdo né é centrífugo tá vendo ó ele joga nas laterais e centrifuga pela lateral e aqui ó eles simulam um motor de transmissão de cauda olha que eu achei legal aqui ó olha como que é feita a lubrificação do rotor de cauda tá vendo ó fica o óleo ali embaixo conforme essa cremaleira vai girando ela vai captando o óleo lá no fundo e já não só tendo um fio de óleo aqui tá vendo como aqui também né e aqui a gente vê todo o sistema sendo é transferido a potência né os rolamentos e tudo mais e aqui dentro da gearbot principal aqui né a cremaleira que passa lá pro rotor de cauda a diminuição dela e olha aqui como é que é de cima olha como o rotor principal gira numa velocidade uma velocidade muito mais lenta em relação ao rotor de cauda em várias reduções e tava explicando que todo esse material aqui ele é feito de fato com uma dureza específica para no caso de você começar a ter fadiga antes que isso aqui quebre de uma vez que não pode ser muito 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 duro porque ele tem que começar a soltar limalha limalha são pedaços de metal né então quando ele começar a ter algum problema ele começa a te enviar limalhas e você pegar pelos vendo isso aqui é um sensor de rotação provavelmente você começar pelas limalhas perceber que algum desses está sofrendo um esforço excessivo então muito legal toda a engenharia tudo muito bem pensado rapaziada a gente tá passando aqui agora numa parte de reparos então as aeronaves vem aqui já usadas no deserto da marinha ou até civil mesmo vem aqui pra muitas vezes ser feito toda uma inspeção estrutural tudo retrofit de aviônicos e tudo mais então aqui a gente tem diversos diversas coisas aqui né cone de cauda de pantera que é o 155 né aqui tem mais um aqui ó bem legal aqui a gente tem algumas alguns fenex né no caso o esquilo lá temos 225 também aqui temos um 155 também o pantera e também até mesmo do fan provavelmente em algum outro 355 né aqui é feita toda a linha de reparo estrutural que eles olham tudo ponto a ponto é bem legal e você vê o tamanho do galpão aqui era antigamente era só isso aí de brasa era só isso aqui a linha de montagem tudo era aqui depois que foi feito o novo pavilhão lá do outro lado que a gente estava filmando as aeronaves zero eles passaram toda essa parte aqui para manutenção agora como vocês já podem imaginar eu não posso adentrar muito eu não posso entrar mostrar detalhes e tal por conta de ser da marinha ser do exército tem muito segredo tipo de painel que é esse não pode mostrar é o tipo de manutenção que está sendo feito matrícula e tudo mais mas aqui já dá para a gente ter uma boa noção e assim acho pouco provável se não tivesse fazendo esse vídeo para vocês provavelmente nunca veriam isso aqui porque é um negócio realmente que é só para convidados é só para as pessoas que realmente podem vir aqui e vocês de certa forma são os convidados para poder enxergar e ver tudo isso aqui né eles falaram aqui né nós gostaríamos de mostrar tudo para vocês mas infelizmente nem tudo pode ser mostrado então tá tá bem legal o passeio aqui tô gostando bastante e inclusive rapaziada um detalhe a gente fez uma visita no cavex né no primeiro bavex e tudo mais da do exército tinham várias dessas aeronaves então se você não viu esse vídeo ainda clica aqui no cantinho da tela aqui que você consegue ver essa série inteira a gente fez várias coisas e mostrou todos os modelos do exército foram mais ou menos se não me engano seis episódios mostramos a torre fizemos até um voo no último vídeo que foi muito legal essa experiência também então se você quiser aprofundar até um pouco mais desse conteúdo todo que já está sendo falado aqui são essas mesmas aeronaves só que obviamente em condições melhores de voo e tudo mais clica lá também que você vai gostar bastante olha pessoal aqui são feitos todos os reparos e tudo mais das pás né essa aqui é uma pá de um esquilo essa aqui pra mim também é uma pá de um esquilo aqui também pá de um esquilo e se eu não me engano a pá do Pantera e do Dauphin isso do Pantera e do Dauphin e do esquilo são a mesma pá de criança o rotor tem mais pás né e esse aqui parece uma cama de solteiro de tão largo olha lá o seguidor lá é de 225 ou 215? esse aqui? 725 725 esse aqui na verdade era teoricamente o antigo modelo do... esse aqui seria de um Cougar né então isso aqui eles são as únicas a única oficina na América Latina homologada pra poder mexer no bordo de ataque né isso aqui geralmente tá vendo? tem uma... tá vendo? isso aqui são fissuras já de uso e tudo mais então é feito todo um trabalho na pá pra que essa pá volte ao voar novamente porque na grande maioria das vezes toda a estrutura dela tá boa às vezes só o bordo de ataque já tá muito utilizado e tal tá gasto né porque essas aeronaves voam muito e aí aqui é feito todo esse trabalho aí muito legal bom pessoal a gente tá terminando a nossa visita aqui na Libras agora são basicamente duas horas da tarde a gente vai iniciar já a nossa volta e olha que legal ali no fundo queria mostrar pra vocês ali são dois a CH145 Pentapaz o de trás é um modelo novo último que chegou ele já chegou a Pentapaz o Eco Golf Bravo aqui ele foi feito o retrofit de rotor né achei bem legal ali os dois estacionados juntos ali eles vieram acabou que calhou de vir os dois no mesmo dia pra Libras né então assim foi uma visita muito legal eu tentei mostrar o que deu aqui pra vocês como eu falei no começo do vídeo agora a gente ainda vai ter a volta então fica aí mais um pouquinho vai ter mais um pouquinho de vídeo legal aí o tempo hoje ele não tá tão legal pra gente ver aquelas imagens bonitas e tal mas de qualquer jeito uma decolagem um pouso um pouco do voo ali a gente vai ver então eu quis fazer trazer esse vídeo aqui pra vocês e faz tempo que a gente não posta nada esse tipo de conhecimento aqui de visita é muito legal e como eu falei pra vocês poucas pessoas infelizmente tem esse acesso então através desse vídeo e do nosso canal a gente consegue passar um conhecimento e uma sabedoria nova pra vocês tá quem sabe isso até ativa uma vontade em algum de vocês talvez de ser mecânico de trabalhar na Libras de conhecer mais perto esse mundo e é o que eu comentei lá dentro quando você vê um mastro desse aqui você vê um negócio pronto você acha muito louco mas se você parar pra pensar em cada peça que foi feito cada ferramental que foi usado ali pra criar aquela peça o tanto de coisa que tem ali dentro que você não vê engrenagem o negócio mais minucioso do mundo que é tipo o tipo de material que é feito aquilo então assim é muito legal de pensar em tudo isso e às vezes pode ativar muita curiosidade em você e quem sabe você até mudar o rumo da tua vida através desse vídeo então bora aí curtir mais um pouquinho a nossa volta e tamo junto vamos curtir aí ainda tem mais um pouquinho do nosso voo aí bom galera chegamos aqui no campo de Marte tempo não tá ajudando mas para essa máquina que não faz diferença alguma o tempo ruim não atrapalha é mais uma questão visual mesmo que de resto não tem o que falar visita foi sensacional gostei muito 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 se você gostou desse vídeo se você gostou do conteúdo deixa o seu like aqui olha lá maquinona todo mundo saindo e eu deixo aqui um recado para vocês tá para quem quiser moletom camiseta do VHD tem a edição especial do R22 esse moletom aqui tem um painel do R22 nas costas muito legal e também a camiseta também companhia do R22 com todas as coisas escritas tudo mais lá na loja do céu azul embarque e ponto com.br na minha aba lá influenciadores VHD você vai ver tudo que tem meu lá tem pulseira tem óculos tem moletom tem o moletom é válido lembrar que só tem 20 moletom 20 não só tinha 15 moletom tá e é edição limitada não vou fazer mais camiseta tem um pouquinho mais então não perde a oportunidade tô deixando o link aqui na descrição da céu azul embarque tá para você visitar lá e tamo junto espero que tenham gostado desse vídeo espero que tenham gostado do conteúdo espero fazer outros vídeos em breve para vocês beleza valeu demais e muito obrigado